Barcelona contra Liverpool. Muito bem-vindos, o meu nome é Pedro Sousa e estou com Luís Freitas Lobo que irá analisar e comentar a partida. Olá Pedro, grande espetáculo. Ambiente fantástico, duas grandes equipas, tem tudo para ser um grande jogo. Isola o colega com este passe. Oh, é do Barcelona! Começaram o jogo muito bem, um futebol objetivo, intenso e com qualidade na finalização. Não hesitou e disse que sim ao golo. É um bom cabeceamento, empoderou-se muito bem com a bola e desviou-a o suficiente para deixar o guarda-redes sem hipotes de lá chegar. E conseguem fazer o golo cedo. A bola não chega ao colega. Luís Suárez! Panega! Joga mais para a frente. Recebe em boa posição. Tem tudo para tentar o golo. Que grande jogo de pés. Vai tirar o cruzamento. Mal cruzamento e perde-se uma boa oportunidade para criar emprego. Foi uma opção errada para o quarto jogador. Neste lance pedia-se que segurasse a bola ou jogasse para trás. Neymar! Jordi Alba. Passa muito perigoso. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. Panega! Continua a conquistar metros de relva com a bola nos pés. Solta o banderão. Leve fora de jogo. Passe comprido do guarda-redes. Pierre Obamayan. Bola em profundidade na ala. Tinha tudo para fazer melhor. Pouca atualidade neste plezamento. Jordi Alba. Já assinou uma assistência neste jogo. João Moutinho. Foi mais forte que o adversário. Jordi Alba. Levanta a bola para o espaço nas costas dos defesas. Mais um tiro! Bola muito perigosa a pedir a esbarcação. Manda um chutão lá para a frente. Está afastado o perigo. Vai na direção da baliza. Schweinsteiger. Um cruzamento. Messi. Sai para o flanco. Não conseguiu escapar a malha do fora de jogo. À primeira vista deu a sensação que estava em jogo. Mas o Bandeirinha apontou bem o offside. O guarda-redes dá um chutão na bola. A jogada volta. A estaca zero. Mete rápido lá para a frente. Schweinsteiger. Bola em profundidade para o ataque. A bola chegou até ele. A oportunidade para marcar. Alivia bem para longe. Sérgio Busque. Sérgio Roberto. Passe de longa distância. Isola o colega com este passe. Joga para a área. Iniesta já faturou uma vez nesta partida. Muita raça neste lance. É assinalado livre. Iniesta. Tenta abrir uma brecha na defesa. O jogo estende-se mais para diante. Tenta isolar o colega. Sai com a bola cruzada para a área. Baneca com a bola. Bola para o flanco. Cruza a bola. E corta o cruzamento com a autoridade. João Moutinho. A defesa foi apanhada em contrapé. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Recebe a bola e pode criar perigo. Pode fazer o golo. E é pontapé de canto. E é pontapé de canto. Bota tentar dali. E é roubo amanhã. Luís Soares. Procura alguém mais adiante. Excelente passe. Pinga. Baneca. Baneca. Tenta abrir uma brecha na defesa. Iniesta. Coloca a bola na direção do ataque. Jordi Alba. Cédric Soares. Grande demonstração da posse de bola. Joga-se na extremidade do campo. Soa o apito e acaba a primeira parte. O 0 ao intervalo ainda está toda a linha aberta. Mas a equipa quer virar o jogo. Tem que atacar melhor na segunda parte. Mais diagonais. Mais velocidade. E pontapé de lança mais atento. Para aproveitar as oportunidades. E já se joga neste segundo tempo. O Liverpool precisa se concentrar neste segundo tempo. A equipa não pode entrar nervosa. Procurar o gol de qualquer maneira. Bola enfiada para longe. Bom posicionamento das defesas. Indecisão no momento do passe. Por parte dos atacantes. Só podia acabar assim. A bola muito boa. Cortou aquele passe. Schweinsteiger faz um passe para a zona de perigo. Mais uma demonstração de como se deve defender. Neymar. Messi. Vieira ou Romain. Joga para diante. Oh, vai acontecer o golo. O contra-ataque deste, sem sua prioridade numérica, tem que dar golo. Foi uma grande oportunidade perdida. Pá, nega com a bola. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Aí está. Sim, e é merecido. Demonstraram caráter e determinação. Foram à procura do golo e conseguiram. Queres partilhar connosco algum comentário, Luís? Aqui o que acontece é que o bloco defensivo preocupou-se demais com a bola e esqueceu-se das marcações. Regressamos ao jogo com o empate no marcador. Muito equilíbrio neste jogo. Duas equipas com táticas a procurar a vitória. Vai ser difícil encontrar o vencedor. Ele entra com tudo. Passe comprido do guarda-redes. Boa interseção. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. Messi. Messi. Raquetites. Messi. Bola em corrida junto à lateral esquerda. Sérgio Roberto. Messi com a bola. Sai renta à relva. Bolo! É do Barcelona. Bolo! E pode ter sido o golo da vitória. O que achaste deste golo, Luís? Um jogador daquela categoria tem de ser marcado em cima. Basta perdê-lo de vista por alguns segundos, o golo acontece. Bolo! 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 O gol separa às duas equipas. É um jogador feito para estas ocasiões. Passa-lhe uma oportunidade de remate e o gol acontece. Ele estava lá para desarmar este lance de perigo. Tenta isolar o colega. Messi cruza esta bola. Não estava ninguém na área para dar seguimento ao passe. Muito mal decidido este lance. Não temporizou, quis fazer tudo muito depressa e entregou o posto de bola. O Alonso conseguiu receber a bola. Bola passada muito para a frente. Messi. Passo comprido. Passo longo lá para a frente. Lance junto à banderola. Procurar alguém na área com o cruzamento. Já está. Gol. Esta equipa está a demonstrar muito caráter. Nunca desiste de chegar ao golo. Depois daquele cruzamento só faltou fazer o mais fácil. Foi muito forte no jogo aéreo. Não deu hipótese ao guarda-redes. Tudo empatado outra vez. Faltou cultura tática para segurar a vantagem. A equipa relaxou após o golo e acabou por sofrer. Tentaram trabalhar o lance a partir de trás, mas na verdade nunca conseguiram progredir. Coloca junto ao lateral. Um pontapé de canto sem imaginação. Vai lá o terceiro andar. Este lance era para golo. E tentou mais uma vez. Sempre que a bola lhe chega aos pés, todos esperam que ele faça algo especial. É um grande talento. Iniesta. Neymar. Luís Soares. Sai um passo longo. Nani. Banega. Lance travado em falta. Quertão amarelo. Sai pelo Negra. Claramente não pensou antes de fazer esta falta. Esqueceu-se onde estava. Desta maneira entrou à bola como se estivesse no meio campo. E agora ofereceu um livro perigoso. Será que vai tentar bater direto? Não é normal ver em segundo-se livre a esta distância. Mas se acontecer, será um golaço. E vai atirar para o golo. Sai, cruzamento para a área. Jordi Alba, manda a bola para longe dali. Remata de primeira. Vai ser ali o lançamento. Vai ser ali o lançamento. Pepe. Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa intercessão. Luís Soares conseguiu chegar à bola, mas faltaram forças para dar sequência. Luís Soares joga arrasteiro para as costas dos defesas. Sai dali com a bola. Dá uma linha bonita, mas não dá golo. São estas trocas rápidas de bola à primeira que conseguem abrir espaços na zona central. Por pouco não deu golo. Ele parece uma seta apontada à baliza. É um dilema para o adversário. Por um lado temem que ele marque o golo. Por outro, mais homens na marcação também resultaria em mais espaço para os outros jogadores. Messi! Pepe procura alguém do ataque. Continua sem passar a bola. Não complicou a defesa. Tenta meter lá na frente. Neymar. E os 90 minutos do tempo complementar não foram suficientes. Vamos para prolongamento. Um jogo emocionante, com duas equipas muito inteligentes e taticamente com grande concentração. Por isso, o empate é um resultado normal. O árbitro nacional ao final da segunda parte, com um impacto no marcador. Nenhuma formação conseguiu vencer em 90 minutos. Haverá um vencedor após este prolongamento? Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O resultado continua completamente em aberto e a razão é a qualidade das equipas e a sua capacidade física. Tchau, tchau. Opta pelo cruzamento rasteiro. Isto foi um disparate. O contra-ataque é isto mesmo. Ganhar a bola, circular rapidamente, avançar o bloco, criar a oportunidade. Só faltou um gol. Piquet, Leu baio lance, interceptou. Messi. Messi. Joga rasteiro para as costas dos defensas. cruzou a bola. E voltam a estar na frente da partida. Agora tem um gol de vantagem. é uma merecida recompensa. É uma merecida recompensa. Nunca baixaram os braços, mas agora precisam de manter o controle emocional. Messi. 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 Passa em profundidade. Pode acontecer o golo. Esta é uma jogada para deixar qualquer treinador à beira de um ataque de nervos. A equipa tinha superioridade numérica e não consegue concretizar o contra-ataque. Muito possante a segurar a bola. Temos aqui alguns momentos emocionantes, mas no fim o herói que se aplaudiu foi o defesa. All caught. O defesa foi ali por um ponto final no sonho do atacante. E teria sido mesmo um golo de sonho se conseguisse levar a bola até às redes. Falta. É o apito que dá por terminado o jogo de hoje. Grande jogo aqui assistimos. Excelente exibição e momentos de enorme emoção, com a equipa a recuperar de uma desvantagem e a vencer a partida. Um bom jogo. Muito bem disputado. Mas aí está. A importância do jogado de fora a marcar primeiro. Termina assim a transmissão do jogo desta noite. O meu obrigado ao Luís.